Olá, eu sou a Sueli Bernardo e hoje eu estou aqui para falar da importância da alimentação na nossa saúde e na nossa estética. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me solicitando informações nutricionais e orientação para dietas. Eu não posso orientar, porque eu não sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta. A minha experiência profissional é com estética em pré e pós-operatório de cirurgia plástica. São muitos anos trabalhando somente nessa área e baseada na minha experiência profissional e também, é claro, na minha experiência pessoal, do que eu faço a favor da minha saúde, da minha estética e do meu bem-estar, é que eu compartilho com vocês o meu aprendizado. Eu falo muito de alimentação e de atividade física, pois sei que influencia diretamente na nossa estética e na nossa saúde. Amiga, não existe milagre. Raríssima exceção de uma a cada 100 mil mulheres ou mais, pode se dar ao luxo de comer de tudo, de não praticar atividade física e de estar bem na fita. Raríssima exceção. Se queremos ter saúde perfeita, pele, cabelo, unhas e corpo bonito, temos que, no mínimo, fazer uma alimentação equilibrada e praticar uma atividade física que seja meia hora de caminhada ao dia. Temos que fazer, senão a conta não fecha. E aí nós ficamos no prejuízo. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. A saúde do nosso organismo se reflete na pele, nos nossos cabelos, nas unhas. Muitos dos problemas estéticos que incomodam mulheres e homens, como a acne, a queda do cabelo, a flacidez, a obesidade, as estrias, a celulite e a gordura localizada e até mesmo o envelhecimento cotâneo precoce, pode ser minimizado ou resolvido com uma boa alimentação. Fazendo uma boa alimentação, podemos retardar o envelhecimento. Os tratamentos estéticos, aliados a uma dieta balanceada e a prática de exercício físico, trazem saúde, bem-estar e autoestima. O contrário não é fato. Você pode gastar rios de dinheiro com tratamentos estéticos, com cremes, mas se você não fizer uma dieta balanceada, saudável e não fizer exercício físico, você está jogando o seu dinheiro fora, está se iludindo. O resultado do seu tratamento vai ser muito pobre e vai durar pouquíssimo tempo. Precisamos entender que uma boa alimentação cuida do nosso organismo de dentro para fora e mantém o nosso corpo saudável, em equilíbrio, em harmonia e em boa forma. Definitivamente somos aquilo que comemos. A associação de uma alimentação com uma boa atividade física é tudo de mais maravilhoso e que podemos fazer pela nossa saúde e pela nossa estética. Realmente, só não se cuida quem não quer. Eu vou fazer um convite. Eu quero te convidar a ter uma vida mais saudável. É simples. Basta beber muita água, fazer uma alimentação balanceada e praticar uma atividade física. Toda mudança é difícil, mas não é impossível. Acredite, você consegue e você merece. E se você já é adepta de uma boa alimentação, da atividade física, parabéns! Você está no caminho certo. Eu fico por aqui e se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Obrigada!